Discussão, preço-fosse entre o Ministério do Comércio e Indústria, com a empresa importador Cira, lei e a solução. Dadaune preço-fosse, sai polêmica e a sociedade nilete. Tamba preço-fosse e o território nacional, Liuliu e o município Cira, continua a sair. Mas que o Ministério competente, hala ou na intervenção. Relaciona o preço-fosse, nebesai-macas e o território nacional, e a sexta-feira, Ministério do Comércio e Indústria, MCI, hala o encontro com a empresa importador Cira, hala ou de busca a solução. Mas bem, o encontro refere-se à solução. Tamba parte-fosse da concordância, ou fós-solução, o preço-fosse, nebesai-não, sai polêmica e a sociedade nilete. Entretanto, tu ir dados nebesai-não, publica-se a mídia social, Cira Cata. Preço-fosse, e a atzabe, ermera, quilograma, ruanul, reslima, o preço do dólar americano, ruanulo, não fós quilograma, ruanulo, o preço do dólar americano, sanulo, ressingualo, centavos, lima nulo. Albito Alves, Raimundo da Concessão, Baerta Tiele.